Hora do WhatsApp, 991 11 14 43, em Chutelão. Oi, boa tarde, Nico. Sábado, dia 3 do 9, foi aniversário do meu gerro. Ah, é o Braguinha? Mas ele tá tipo um ator de cinema ali, olha lá. Olha lá. É o Braguinha, olha lá. E eu dei um abraço. Lamonier, Jairão, fui dar um abraço no Braguinha, sábado de manhã. Falei, eu vou agora de manhã, que eu não tenho dinheiro pra comprar presente. Ninguém vai reparar. É ou não é? Já fez isso, Lamonier? Olha, Jairão, presta atenção nessa história. Cheguei, abracei, parabéns. Na hora que eu tô abraçando ele sem presente, chega quatro amigos dele, cada um com uma sacola na mão de presente. Hã? Uai, eu pus o telefone na orelha e falei, oi, oi. E ó, já pegou essa? Alô, alô, oi. Peraí, tá sem sinal. Tá ruim, oi. Ó, chulispa. Alô, Braguinha. Presente never. Aí, ó, como você não apresenta o programa no sábado, gostaria que você mandasse um feliz aniversário pra ele. Meu amigo Braguinha, beijo no coração dele. Anderson Nunes Braga, grande irmão. Ô, Joana, cadê a limonada, hein, Joana? Hein? Tá faltando? Mamãe da Thaís, a linda Thaís. Esse casal é fera. Amo os dois. Boa tarde, Nico. Adoro o seu programa. Eu adoro a sua audiência. Você transmite muita alegria pra gente. Sou Cíntia do Tóflotone. Pois é, Cíntia. Mas dia de segunda é difícil transmitir alegria, né? Ah, tem uns trem pesado aqui que aborrece a gente. Mas vamos que vamos, Cíntia. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô bem, graças a Deus. Eu sou a Lia de Thaís, o Tóflotone. Todos aqui ligadinhos no seu programa. Porque é o melhor programa do Brasil. É o povo que tá falando isso mesmo, Lamonier. É, uai. É, uai. Vocês são um milhão de audiência no país inteiro. Faz a dancinha, gosto muito. Rapaz, eu nunca ouvi dizer que eu tenho um milhão. Que eu sou um milhão de audiência no país inteiro. Eu vou dançar mesmo. Desenrola, bate. Não adianta. Olha lá. Ele gosta, né, vós? Dá, deixa, ele já vem. Canta também, Lamonier, com a Mivão. Desenrola, bate. Desenrola, bate. O Jairão também gosta dessa dancinha. Esse Jairão é sem vergonha. Próxima. Boa tarde, Nico. Que Deus lhe abençoe pela postura humana e profissional, competência e talento. Opa! Tudo sou eu. Tá falando de mim, Lamonier. Hein? A minha equipe não acha isso, pelo visto, né? Eu solto tudo isso aqui, Jairão. Fala comigo aqui, que você não tá falando nada hoje. Hã? É sim. Isso e muito mais. Meu diretor que falou. Eu quero parabenizar a minha querida sobrinha Marcela do Ar Ideal. Quarta, ela completou aniversário de idade e 14 anos de um abençoado matrimônio com o esposo Rafael. Tudo de bom pros dois. Saúde, paz e prosperidade. Um abraço. José Maurício Honorato do Bairro Jardim, Panorama e Patiga. Ô, José Maurício, você é parente do Zé Honorato que trabalha na TV Leste? Vamos investigar isso aí, ó. Se for ser rico, que o Zé tem dinheiro, menino. Tem, ali conhece. Um beijo no coração da Marcela e parabéns pelo aniversário de casamento aí com o Rafael. Valeu, Zé Maurício! Balança Jardim e Panorama. Vamos mandar um balança pra eles lá, Lamon? Balança Jardim e Panorama. Tamo junto. Obrigado pelas palavras aí, ó. Postura humana e profissional, competência e talento. É. Alô, direção. Presta atenção no serviço aí, ó. Próxima! Boa tarde, Nico. Sou a Gorete do Esperança. Oi, Gorete. Tudo bem? Manda um beijo pra mim, pra minha família. Obrigado, tô ligadinho aqui. Manda o nome da sua família pra mim, Gorete. Pode mandar o nome de um por um. Até do calopsita, do cachorro, do gato. Pode mandar. Hã? Tem gente que cria tataruga também, né? Cagado o nome. Cagado. É. Jabuti. Pode mandar o nome de todo mundo que eu vou falar aqui. Um beijo pra família da Gorete do Esperança. Eu tô direto aí, hein? Comprando pão aí no Esperança. Próxima! É, mas eu pago. Não tem negócio de capadinha meio. Como chama o negócio? Permuta, não. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Eu tô ótimo. Graças a Deus. Meu nome é Gislene. Oi, Gislene. Moro no bairro IP. IP. IP, querido. O nome do bairro é top, né? IP. Você prefere IP amarelo ou rosa? Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Estou aqui na sala com a minha família assistindo o seu programa. Um grande abraço pra você. Ó, Gislene. Manda o nome da sua família, Gislene. Porque a produção fica, tipo, cobrando. Tipo, assim... Ah, fala família. Parece que tá com pressa de gastar o tempo da gente. Aqui o telespectador tem moral. Pode mandar que eu vou falar o nome de todo mundo. Aí, tá vendo? Quando passa o tempo, o Jarão fala. Daqui a pouquinho tem mais. Simples assim. Um beijo pra turma do IP. Daqui a pouquinho tem mais mensagem no WhatsApp.